Olá amigos do YouTube, amigos do Bonsai Natureza, estamos aqui mais uma vez na cidade de Araquari para poder falar a respeito do Bonsai e dos Ropork, trazer resultados, então o primeiro resultado do primeiro vídeo que foi lançado, não sei se daí dá de ver legal, porque hoje eu estou sem cinegrafista, mas vamos ver o que podemos fazer para melhorar esse vídeo, certo? Vamos lá então, vamos mostrar como é que ficou para a gente mesmo a parte dessa planta que vocês estão vendo, quem não conhece olha bem ela, olha lá embaixo, lembra que eu falei que até aqui era um gargalo de garrafa pet de mais ou menos 600ml, depois lá deitou, se cresceu, olha só como ela está hoje, né? Aqui o corte que foi mal feito, né? Que esse mesmo fiz as pressas, né? Foi eu que fiz, posso dizer que foi mal feito porque foi eu que fiz Então, e... tá tudo juntinho aqui, elas não ficam juntas, tá? Eu já juntei tudo para fazer a filmagem Então aqui, olha, o alporque da semana passada, tá? Uma figueira, a Ficus, né? Ficus Benjamina, tá? Ali caem umas folhinhas normal, tá? Ali dentro, tá vendo? Tirando, ó, caem as folhinhas, vocês tiram, é melhor para poder olhar a raiz E ali, ó, sinal de amarelinho ali, ó, quase branco, tá vendo? Raiz já, tá? Sem hormônio de preferência, né? Porque ela já tinha raiz, né? Aqui também, tá? Se secar um pouquinho as folhas, aqui a água tirou um pouquinho, porque lá tem uma goteira onde eu coloquei, né? E aqui tem o suporte Legal, tá lá nascendo até uma plantinha ali, tá vendo? Ó, tá? Então, ainda não tá totalmente pronto, onde tem raiz, vai nascer raiz rápido, né? Onde não tem, quem quiser acrescentar o hormônio, acrescenta Então ela fica assim, tá? Você também pode cobrir isso aqui com um plástico preto para forçar a... ou seja, esse hormônio agir mais rápido, né? Então tá tudo isso lá nos vídeos, vocês têm que assistir todos os vídeos para poderem ver Então tá aqui o pé, ó, tá? Tem plantas ali, tem 11 horas, tem cacto aqui, ó Tem essa tipo suculenta, essa aí também, tá? E o da... outra semana, da... semana passada, na verdade, foi esse aqui, não foi o Ficus, né? Ficus foi... foi o penúltimo vídeo Então, assim, ó, eu botei tecido, tá? A tecido que tinha era dessa cor, né? Eu prefiro, às vezes, escuro ou branco, né? Mas essa cor aqui é melhor Também, porque ela é escura e ele tá puro Então, além de você botar o gargalo, tá? Que tem um gargalo de garrafa aqui por baixo Vocês podem confirmar aí, né? Vou tentar colocar o... o link do vídeo para vocês verem novamente, né? Quem não viu, tá? A cerisa tá assim, ó Não fiz nenhuma poda nela ainda, tá? Já teve outras podas, mas aí isso já foi outro estágio, né? Então esse estágio que ela tá aqui Ela tá para enraizar bem, tá vendo aqui, ó? Tá isso aqui não é caquinha de tijolo, não, gente Já aparece aí meio vermelhado pela cor do vídeo, ó É barro mesmo, tá? Um pouquinho de barro que caiu aí no transplante de outra planta Certo? Então tá aí O vídeo para vocês verem Dá de fazer mais ao porco? Dá, é só querer Então, ó, eu fiz aqui E ali porque eu quero tirar esse galho Esse galho aqui é a intenção dele, é abaixar ele e trabalhar ele, certo? Então, assim você diminui o bonsai O bonsai cresceu Você quer... Quer deixar crescer para poder fazer ao porco? Deixa crescer Normal, só vai aramando ele para o lado Tá? E aqui, né? Parece um pato, lembra que eu falei? Parece um ganso, um cisne, né? Ela tá grande, olha só como cresceu aqui, ó Ela tá batendo na minha barriga aqui, ó As folhas Tá? Então tem um... Tem mais um metro e sessenta Certo, gente? Um metro e oitenta, um metro e noventa, por aí mais ou menos Um metro e noventa não, noventa centímetros Desculpa, um metro e noventa não, noventa centímetros, tá? É... Eu calculei errado, tô olhando errado Noventa centímetros, tá? Desculpa aí Tá? Beleza, então? Então, deu curtida lá no nosso vídeo, tá? Se gostaram mesmo, né? Ó, aqui aconteceu o porco Deu um, dois, três, quatro, ó, por aqui Então, em cima eu cortei mais o gargalo, né? E é isso aí Aqui do lado tem mais uma aqui, ó Tá? Uma jabuticaba que tá trabalhando ela Tem esse bambu aqui, ó Bambu japonês, tá? Como queira Cada um tem o seu nome Tem esse aqui também Que talvez eu vou trabalhar pro alporque aqui também, ó Alporque e eu vou fazer um Um yamadori ali também, ó Né? Aqui tem um, mas como desbrotar Eu quero ver se consigo recuperar, tá? Então eu tenho um pé de jaca aqui E o... Aqui aí um pé de dinona, tá? Vai yamadori também Ali também é o pé de nona Que eu vou tentar fazer um yamadori Passar pro pacote E ali tem outra planta também que vai ser transplantada lá, tá? Aqui já é outra área de planta aí Mais pra folhagem Então, gente É, não é fácil eu ajeitar tudo sozinho Então é isso aí Gostaram do vídeo? Deu seu curtir Traz ali novas informações pra você Pra mim trazer informações a mais Você tem que... É... Como é que é? Se inscrever no nosso canal E comentar Comenta o vídeo pelo menos E compartilha aí Pra ajudar outras pessoas, tá? E eu quero ver se eu consigo ainda Nesse próprio vídeo Emendar e colocar ali também Como é que eu fiz no alporque Da pimenta malagueta, tá? Vamos tentar Beleza, gente? Mas dê um joinha lá, tá? Se o vídeo não der certo aqui Continua, tá? Dê um joinha Comente o vídeo Fala pro pessoal Curtir nosso canal É o da Nunes Kung Fu Twitter é o da Kung Fu Instagram é Nunes Martial Artes Blog também é o da Nunes Kung Fu Né? E de... Beleza, é isso aí Vamos treinando a arte martial E cuidando da natureza Valeu? E reciclando junto Aqui tá a reciclagem, né? Isso aqui é tudo reciclado Certo? Reciclar Também é com a arte do bonsai E quem treina Kung Fu Sabe que tem que usar a cabeça, né? Usamos a cabeça pra pensar Cabeça pra treinar Pra se defender E pra trazer a saúde Né? E a saúde se traz também Praticando com a natureza E ao lado da natureza Beleza? É isso aí Vamos ver então O que que dá aqui, gente Vamos vendo o vídeo aí Enquanto eu tento Me ajeitar aqui Não tá dando certo Vamos tentar ver então De perto Vou trazer pro chão Vamos lá Trazendo pro chão Tem que ir assim Aqui, ó Como é que ficou o porco Tá? O porco é assim, ó Você pode passar preto Outra cor, né? E ali também Certo? Não deu de eu não conseguir Pausar o vídeo Senão ia dar problema Já tá ameaçando aqui a bateria Acabando Então aqui pra vocês aí, ó Eu vou dar um olje Dos meus cactos aqui também Ó o cacto aqui Como é que tá aqui, ó Tá meio bagunçado Mas vamos arrumar depois, tá? Aqui as suculentas E reciclar aqui também Ó a garrafa pet, tá? Pega uma garrafa pet E recicla aqui, ó Ó Clorofito plantado, tá? Faz uma aberturinha do lado Coloca uma mudinha Outra aberturinha Bota outra É uma maneira de técnica Também de se fazer Pra temperos, tá? Principalmente pra Ah, esqueci o nome Como é que é? A salsinha Salsa cresça Salsa lisa Você pode fazer assim também Molha por aqui, tá? Ou mergulha água Mergulha dentro de um balde Quando tá no inverno bem seco As mini suculentas aqui, tá? E as suculentas lá também Certo? Aqui do lado Maravilha, tá? Maravilha dobrada Dobrada não É duas cores, tá? Dobrada mais em cores Duas cores, tá? Só vai abrir daqui a pouco Final da tarde E é isso aí Por hoje é só